You, 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 California I dream about Aquele pig, dá um papo de JTH Ô bicho, vamo que vamo na humildade, isso Daraná, daraná Daraná, daraná Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Bota a pinha na potranca, com o bumbum ela balança Dama de malandra, ela vai se apaixonar Bota a pinha na potranca, com o bumbum ela balança Dama de malandra, ela vai se apaixonar Bota a pinha na potranca, com o bumbum ela balança Dama de malandra, ela vai se apaixonar Bota a pinha na potranca, com o bumbum ela balança Dama de malandra, ela vai se apaixonar Bota a pinha na potranca, com o bumbum ela balança Agora ela vai sentar Two, one, 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 one point To, one, one, one point Two, one, one point Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se engolver e o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Esse novinha com amor Devagarinho, 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 devagarinho Esse nome é com amor Devagarinho, devagarinho, devagarinho Esse nome é com amor Porém, porém, porém Quem é assim pra fazer esse módulo e ser pode devagarinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquim Esse novinha com amor Esse novinha com amor Esse novinha com amor Esse novinha com amor Atenção, cruzabete Agora vai Vai, toma Vai, toma Só gostou Vai, toma Vai, toma Vai, toma É o queimou de uma ex estabilidade Evoquei também um tido Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Atenção, filhote Atenção, cruzabete Vai, toma Vai, toma o chão, gostou Vai, toma o chão, gostou Fio que o bonde toma, a noite toda toma Fio que o bonde toma, a noite toda toma Fio que o bonde toma, a noite toda toma Agora vai Que é, Henrique? Dá um papo, gente, agora é bicho Vamos que vamos na deutagem Isso Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Pode parar bem Mas preciso de você Meu rolê valeu Então senta bem Senta bem Uh, uh, uh Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume em planos Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby é seu Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida Devia que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Você não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida Devia que me dá Devia que me dá Ela engravidou, meu filho não é só meu É com a gente um, é com a gente outro Porque todo mundo se envolveu Oi, toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom pegar essa novinha assaiadinha Vai, toma, 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 vai novinha Vai, senta aí, retorna, brincando com o bonitinho Oi, toma, 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 vai novinha Vai, senta aí, retorna, brincando com o bonitinho Antes de começar, vou te deixar molhar Molha, 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 te leva, faz o sexo E te deixa louquinha Toma, 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 safadinha Muito, muito bom pegar essa novinha assaiadinha Toma, 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 vai novinha Vai, senta aí, retorna, brincando com a bonequinha Vai, toma, 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 vai novinha Vai, senta aí, retorna, brincando com a bonequinha Não para de calor Vem, vem, estou, com oark Sentar devagar Pra não se machucar Eu sempre me repócia É gravidor E o filho é sob Bote, abd mooA, bote, abd mooA, bote, abd mooA, bote, abd Alternatively, bote, abd mooA, bote olha lá DJ do baile tá tocando, faz barulho por favor Solta logo esse tambor Solta logo esse tambor DJ do baile tá tocando, faz barulho por favor Solta logo esse tambor Solta logo esse tambor Fandegar na disco, beat, que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei do dono, a ilha tá tocando, fez barulho por favor Caramba, o DJ me pegou Caramba, o DJ me pegou Solta logo esse tambor Que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei do dono, a ilha tá tocando, fez barulho por favor Que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu DJ do baile tá tocando, faz barulho pro Thiago Fã de gana diz que a beat que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Quem são esses cara que hoje vai te envolver? Dois famosos reis da dança que te fazem enlouquecer Vem, novinha, pode se preparar Ao som dos avaianos, se prepare pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terror e eu vá Vou especiar e eu vá Olha o que ela vale, vale, vale Olha o que ela vale, vale Olha o que ela vale, vale Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sorra e o bumbu no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz No DJ TH elas vem logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousa de ela aprende E depois se ela não para Agora que cai em fim Toda a voz do que ela gosta Toda a voz do que ela gosta E depois se ela não para Agora que cai em fim Tá gostosa Joga em cima e quica 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 É o que vamos do meu tempo E isso Joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando ela joga o tipo Ela gosta de ousa de ela aprende E depois se ela não para Agora que cai em fim Toda a voz do que ela gosta E as anteriores Depois se ela não para Toda a voz do que ela gosta 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 A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp Com gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, certo um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, certo um pouquinho A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp Com gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, certo um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, certo um pouquinho Que ele pique, dá um papo, GTH Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o fim da gente, que não confesso tu tem moral Vem aqui na favela, procenta, 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 procenta no poder Vem aqui na favela, procenta, 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 procenta no poder Qual foi, Juan? Qual foi, Juan? Para o porquê? Não gostou desse beat? Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o fim da gente, que não confesso tu tem moral Vem aqui na favela, procenta, 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 procenta no poder Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Pega o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Que não confesso tu tem moral Vem aqui na favela, procenta, 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 procenta no poder Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu me pensei Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu conheci Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela se assanha Namorar pra quê? Só agora que eu me pensei Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Aethin Mas tem vez que eu vi como ela dança Música Apaga a luz e toma 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 Apaga a luz e toma